Mas as novinhas do Borel cantam de fogo no cu Mas as novinhas do Borel cantam de fogo no cu Elas ficam daquele jeito, riscando a buceta quando vê piu Onde tesão é assim? Então vamos só de putaria, que é o que as novinhas gostam Onde tesão é assim? Vai novinha do Borel Esse é o ritmo das novinhas Vai com cheiro da piroca pra casa Vai com cheiro da piroca pra casa Mas as novinhas do Borel Dá o cu a você tem a boca Mas as novinhas do Borel Elas ficam daquele jeito Fiscando a buceta quando vê piu Mas as novinhas do Borel Dá o cu a você tem a boca Elas ficam daquele jeito Fiscando a buceta quando vê piu Tchau! Tchau!